Aplicativo Caixa Tem pode liberar pagamento digital do Bolsa Família em breve. Se você ficou interessado, eu peço que você me acompanhe nesse vídeo até o final para que eu traga mais detalhes. Se você quer ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Osia Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário, com mais um boletim informativo, nessa terça-feira, dia 1º de setembro de 2020. Na última quarta-feira, ainda no mês de agosto, a Caixa Econômica Federal informou que está desenvolvendo uma nova função para o aplicativo Caixa Tem. Trata-se do pagamento digital do Bolsa Família. Inicialmente criado para o pagamento dos benefícios emergenciais durante a pandemia, o aplicativo em breve também poderá ser utilizado para receber o benefício do Bolsa Família. Até então, o pagamento era feito somente em dinheiro nas agências da Caixa Econômica Federal, nos caixas eletrônicos ou nas lotéricas. De acordo com o presidente da Caixa Econômica Federal, o Pedro Guimarães, a conta digital para pagamento do Bolsa Família será oferecido com tranquilidade, uma vez que o público do programa é mais sensível às questões das tecnologias. Uma nova função será mais disponibilizada ali, então, uma possibilidade aos beneficiários, uma vez que eles poderão optar pela forma de pagamento de sua preferência, seja digital ou pelos meios tradicionais. Então, você não precisa se preocupar, você que recebe Bolsa Família, você vai ter essa opção de receber através de um novo calendário que ainda não foi publicado, através do aplicativo Caixa Tem, e para aqueles que têm mais dificuldade ali em lidar com tecnologias, com aplicativo, telefone celular, não vai mudar nada. O calendário do Bolsa Família, lá no finalzinho do mês, ainda continua tradicionalmente para que as pessoas recebam em dinheiro no Caixa. Então, daí a necessidade de você ser inscrito aqui no canal, ativar o sininho das notificações para receber nossos vídeos com essa informação assim que sair o novo calendário de pagamento do Bolsa Família, através do aplicativo Caixa Tem. Então, portanto, quem for optar por receber o dinheiro do Bolsa Família pelo aplicativo Caixa Tem, não haverá necessidade de comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal para sacar os recursos do programa, ou seja, o tempo de espera deve ser reduzido, além de evitar as aglomerações, evitando assim a contaminação do coronavírus. O Caixa Tem, então, deve ganhar novos recursos. Lançado em abril desse ano, o aplicativo Caixa Tem foi desenvolvido para repassar os recursos dos benefícios emergenciais para auxiliar trabalhadores e a população mais vulnerável durante a pandemia do coronavírus. O pagamento é feito de forma totalmente digital, evitando que os beneficiários precisem ir até uma agência sacar o dinheiro. São depositados na conta digital da Caixa Econômica Federal os recursos referentes ao auxílio emergencial e ao saque emergencial do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, FGTS. O aplicativo, pelo aplicativo, os usuários atualmente podem efetuar pagamentos de boletos, transferir dinheiro para outras contas de sua preferência e fazer compras utilizando o cartão de débito virtual. Você gera um código ali no aplicativo Caixa Tem e paga na hora, através de cartão de débito, ou através do QR Code gerado pelo próprio aplicativo. Você pode comprar em farmácias, supermercados ou lojas que têm uma maquininha de cartão, gera o QR Code, você tira a foto e paga, é descontado direto ali na sua conta relacionada ao seu aplicativo. A sua conta do aplicativo é direcionada ali, é reconhecido para você através do seu CPF. Mas esse é assunto para outro vídeo, você não precisa se preocupar com correria para instalar o aplicativo, nada disso. A Caixa já falou, o presidente da Caixa Econômica falou que essa transição para o aplicativo Caixa Tem, para as pessoas que têm o Bolsa Família, vai ser feita de forma mais tranquila. Não haverão mudanças. Então, você vai continuar recebendo lá no final do mês, no banco, como você recebe costumeiramente. Se você quiser optar, vai ter mais essa opção para receber de forma digital. Segundo o presidente da Caixa Econômica Federal, o aplicativo Caixa Tem é o banco digital para os clientes do banco que possuem menor renda, que representam em 90% da base dos clientes da Caixa Econômica Federal. Os serviços oferecidos pelo aplicativo continuarão mesmo após a pandemia do coronavírus e o banco pretende ainda adicionar novos recursos como cartões de crédito, seguros e microcrédito. A plataforma digital deve reunir todos os programas do governo federal para facilitar o acesso aos programas sociais do governo federal, que vem sendo estudado aí, a questão digital do pagamento, do futuro programa assistencial, o Renda Brasil, o programa irá substituir o Bolsa Família, além de outros benefícios. A intenção do Ministério da Cidadania e do Ministério da Economia é reunir todos os programas do governo federal em uma única plataforma a fim de tornar mais simples e rápido para a população assistida para ter acesso a esse recurso. Ou melhor, a esses recursos. Vou pedir que você deixe um like aqui para ajudar na divulgação desse vídeo, para que as pessoas não se preocupem. O calendário de pagamento do Bolsa Família continua. Eu acabei de fazer um vídeo falando sobre esse calendário agora. Você não precisa se preocupar. Daí a necessidade de você ser inscrito e ativar o sininho das notificações, porque assim que sair um novo calendário de pagamento do Bolsa Família através do aplicativo Caixa Tem, eu vou trazer para vocês com alguma explicação de como utilizar o aplicativo Caixa Tem. Então não se preocupe. É uma tendência, vamos dizer assim, uma tendência mundial de que o dinheiro venha a se tornar totalmente digital. Existe um projeto de lei, tenho que fazer um vídeo aqui a respeito disso. Sei que não vai ter visualização nenhuma, porque as pessoas só visualizam o que lhe é de interesse. Só se falar que tem dinheiro no bolso que as pessoas me assistem. Mais paciência. Em cinco anos existe um projeto de lei para acabar de vez com dinheiro físico aqui no Brasil, onde somente os meios digitais seriam utilizados. Isso é um projeto de lei, mas é assunto para outro vídeo. Eu quero agradecer a todas as pessoas que me fazem companhia aqui todos os dias, independente do assunto que eu fale. Que Deus abençoe as nossas famílias nessa terça-feira, hoje 1º de setembro. Um mês abençoado aí para todo mundo. Vamos continuar com os cuidados. Ainda estamos em meio à pandemia. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo tentando ajudar as pessoas. Mais uma vez eu digo, deixe os seus comentários, participe do canal. Um forte abraço para todo mundo que participa. Mas não se preocupe, ninguém vai ser obrigado de uma hora para a outra a utilizar apenas o meio digital. Os pagamentos do Bolsa Família são quatro parcelas aí prorrogadas do auxílio emergencial no valor de R$ 300,00 anunciado hoje pelo governo. Continuam normalmente com o calendário lá no finalzinho do mês. Apenas vai ser acrescentada uma nova forma, uma nova opção de receber o dinheiro. É opcional inicialmente. Eu acho que no futuro vai se tornar obrigatório. Mas por enquanto, para que as pessoas recebam a ideia, toda novidade assusta, eu sei. Mas pode ficar tranquilo, você não vai ser obrigado nesse primeiro momento a utilizar o aplicativo Caixa Tem para receber os seus recursos. O que a Caixa Econômica quer é oferecer cartão de crédito, crédito e também ali mais opções dentro do aplicativo Caixa Tem, que tem que ser atualizado constantemente aí no seu celular, porque sempre eles apresentam uma nova versão com mais funções, com mais informações, para que você evite pedir ajuda para terceiros e tenha através do aplicativo Caixa Tem tudo aquilo que você necessita para receber o seu dinheiro sem sair de casa. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. Muito obrigado pela sua presença. E aí E aí